Bom, nós vimos que a imagem medieval do cosmos era descrita basicamente como um mapa astrológico, como até hoje se faz um mapa astrológico. Você tem a cruz de seis pontas, demarcando um ponto no espaço, que é o ponto da Terra onde você está, marcando ali a linha do horizonte, as outras direções, em cima e embaixo, para frente e para trás, e assim por diante. Em volta você tem dois quadrantes que se deslocam um em relação ao outro, que é o sistema das casas, que é a divisão do espaço em torno, partindo do mesmo ponto da Terra, e os doze signos do zodíaco, que são a eclítica ou a órbita aparente do Sol, inclinada 23 graus em relação ao Equador Celeste. Tudo isso em movimento. E em volta você tem vários planetas, que então só se usavam sete planetas visíveis, chamando o Sol e Lua de planetas também. E para além disso, você tem as estrelas fixas. Depois das estrelas fixas, você tem a esfera dos anjos, e por fim o trono do Altíssimo. Então, nesta imagem, você tem todos os setores possíveis da vida humana. As casas, as doze casas se referem a doze áreas da atuação do ser humano. Em primeiro lugar, a sua presença física, portanto, a sua aparência, os seus bens ou recursos, a força de que ele dispõe, os seus meios de comunicação, e o seu meio social imediato, a sua origem familiar, os seus antecedentes, a sua vida mais profunda, a sua esfera lúdica e criativa, o seu trabalho, e assim por diante. Nessas várias áreas, que se interpenetravam, então, com os doze signos do Zodíaco, que representam doze modalidades diferentes de existência, ou doze impulsos fundamentais do ser humano, mas que, como nós vimos, também representam doze locais da Terra, nações, continentes, várias espécies de minerais e plantas, animais, etc., etc., e os planetas representando, então, os impulsos e obstáculos que entram em jogo nesta coisa toda, formando um padrão enormemente complexo de relações internas, que se expressam, então, pelos ângulos dos planetas, desde o ângulo zero, que é uma conjunção, na verdade, a conjunção significa apenas que eles estão na mesma direção quando vistos da Terra, na verdade, estão muito longe, não aumentam, estão muito afastados, mas um está na frente do outro, por assim dizer, e você pode ter uma oposição, você pode ter um trígono, que é um ângulo de 120 graus, um cestil, que é 60 graus, tudo isso são diferentes relações. O conjunto disso é um maquinário enormemente complexo, nunca se inventou nada mais completo para descrever a vida humana, isso não existe. Isso era, ao mesmo tempo, um modelo cosmológico e um modelo do mapa astrológico singular, que podia ser o mapa de um momento, por exemplo, um momento onde se formula uma pergunta, hoje em dia ainda se pratica isso, se tem o exemplo do astrológico inglês, o John Frawley, com especialidade a responder a perguntas a partir do mapa do momento, e a pergunta pode ser assim, tipo, onde eu esqueci meu celular, ou onde um criminoso está escondido, coisa desse tipo, que era a especialidade do Boris Christophe, o criminoso ou a vítima, onde está o sequestrado, ou pode ser também o mapa de uma vida a partir do instante do seu nascimento, de um conhecimento. Isso podia ser... Em geral, era a vida de pessoas ilustres. O Zé Manés, naquela época, não consultava um astrólogo, só as pessoas de muitos recursos, reis, papas, cardeais, etc. Então, simplesmente, não há outro modelo pelo qual se pode escrever. E todos os outros modelos que aparecem ao longo do tempo são como se fossem extratos deste, são partes ou extratos deste sistema. Ora, a estrutura geral corresponder, vamos dizer, tanto à vida humana, individual, quanto à estrutura de qualquer situação possível, quanto ao panorama histórico-político de uma determinada época, tudo isso não quer dizer que haja uma correspondência factual, uma estrutura ser adequada à descrição de algo não implica que os elementos materiais dessa estrutura, os signos, os planetas, etc., correspondam factualmente a algo que está acontecendo na Terra. Essa é a proposta dos astrólogos, em geral. Se você me perguntar, isso acontece? Eu digo, às vezes sim, às vezes não. Esta pergunta jamais terá uma resposta, porque o número de variáveis aí é absolutamente ilimitado e não é como concorrência. Você vai ter que limitar, e às vezes você encontra alguma correspondência, às vezes não. Uma correspondência notável que foi encontrada foi da famosa pesquisa feita pelo estatístico francês Michel Gauclin, que partindo do princípio de que determinados planetas regem, entre aspas, determinadas profissões ou grupos profissionais, e de que no mapa astrológico de nascimento do sujeito a certos pontos angulares que são os mais importantes, de modo que o planeta que esteja ali, ele, por assim dizer, ele rege o mapa, ele impera sobre o mapa inteiro, empreendeu uma pesquisa para verificar se, de fato, havia uma correspondência entre a posição angular de determinados planetas e a frequência com que as pessoas nascidas naquele momento iam para aqueles grupos profissionais. Então, por exemplo, Marte teria algo a ver com a profissão militar, Saturno com as profissões científicas e médicas, Júpiter com as profissões de comunicação, como professores, atores, oradores, etc. e ele fez uma primeira... Ele foi contratado para fazer essa pesquisa pelo astrônomo Paul Kuderck, que era um sujeito que odiava a astrologia, e ele contratou o Michel Wachlan para fazer essa pesquisa, para acabar com essas pretensões astrológicas de uma vez. Ele fez uma pesquisa com 50 mil horóscopos e, surpreendentemente, descobriu que havia uma correspondência estatística notável, de tal modo que calculou ele para que aquele resultado fosse uma mera coincidência, havia uma possibilidade de 1 para 80 mil. Então, parece que havia mesmo alguma correspondência. Só que as posições angulares dos planetas não eram exatamente onde os astrólogos diziam que estavam, eram um pouco para trás. E depois, como o patrão dele não gostou do resultado, mandou refazer a pesquisa com 500 mil horóscopos e o resultado foi ainda mais claro. De maneira que essa correspondência dos planetas angulares com os grupos profissionais, ela definitivamente existe. Não temos como negar isso aí. Também não temos explicação para isso. Porém, isso não quer dizer que todas as posições planetárias tenham uma correspondência factual efetiva ou que isso seja possível de você verificar estatisticamente. Então, é claro que o debate em torno da astrologia vai prosseguir indefinidamente e nunca vai ter uma conclusão. Então, o fato de que algumas posições correspondam não quer dizer que você possa, a partir de um mapa, realmente contar a vida de um sujeito antecipadamente. Não quer dizer de maneira alguma. Além disso, os sistemas preditivos usados na astrologia são milhares e enormemente complicados. Alguns realmente não têm nada a ver com as posições reais dos planetas. Existe um treco que se chama direções primárias, que é um cálculo complicadíssimo, que é puramente hipotético. Ele não se baseia nas posições reais, mas apenas em cálculos a partir dessas posições reais. Existem outros sistemas que são baseados no movimento real dos planetas. Uma dos trânsitos, quer dizer, você verifica onde estão os planetas no momento em relação às posições deles no mapa originário. Você estabelece ali uma série de relações com maior ou menor sucesso. Eu me lembro que o primeiro impacto disso aí, eu encontrei num livro de um autor chamado Richard Blackmore Vaughan, eu ainda tenho esse livro aí, em que ele analisava o mapa do Richard Nixon. Isso aí, dez anos antes do Nixon sofrer impeachment, e ele marcava, é data exata do impeachment, vamos dizer, é a data onde o presidente iria abandonar a sua vida política e começar uma nova etapa do seu desenvolvimento interior. Essa foi a única chance que sobrou para ele ir para casa e pensar na vida. mas aquilo evidentemente me impressionou muito. Eu vi muitos outros casos de sucesso, eu mencionei para vocês o Boris Christophe, que era contratado pela polícia para descobrir sequestrados. Também eu vi uma sucessão de fracassos astrológicos absolutamente notáveis, e um astrólogo que leu o meu mapa e disse assim, a conclusão dele foi, o lado de Carvalho ele é inviável. E acabar naquele momento mesmo. No entanto, estou aqui decorrindo os 30 anos e assim por diante. Mas, a coincidência entre a estrutura do horóscopo individual e a estrutura da imagem do cosmos medieval nos coloca o problema de por que que esta imagem foi abandonada. E ela foi abandonada justamente a partir da descoberta do heliocentrismo. E o heliocentrismo desencadeia, então, segundo a versão histórica oficial, desencadeia uma revolução científica, mudando, por assim dizer, a posição do homem no cosmos. Esse processo nos é relatado, por exemplo, por este livro Cosmos e Psyche, um autor chamado Richard Tarnas, um livro sobre vários aspectos, é brilhante. Então, esta experiência de que durante milênios o ser humano tinha vivido na obscuridade e que, de repente, a verdadeira estrutura do cosmos tinha sido revelada, o verdadeiro lugar da Terra no cosmos tinha sido revelado, esteve realmente um impacto de tipo religioso, espiritual, que nos impregna até hoje. até hoje, nós vivemos dentro desse universo copernicano. Só que há o seguinte problema, quando Copérnico publicou a sua teoria, ela não causou susto nenhum, impacto nenhum, nem escândalo nenhum. Todo mundo achou. Muito bem, é ótimo. Temos aí um novo modo de você medir e descrever os céus, não há problema nenhum com isso. Tão inocente parecia a teoria de Copérnico que quem a introduziu na Península Ibérica foi o chefe da Inquisição. Eu esqueci o nome do sujeito, ele era astrônomo também, e ele divulgou o Copérnico na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Quem criou a versão que produziu o escândalo foi o Jordano Bruno muito tempo depois. Vejam, a imagem medieval do cosmos mostrava o céu tal como visto desde a Terra, portanto, tal como visto desde um centro de observação, que era o lugar onde o observador estava, que era a Terra. O sistema copernicano descreve o céu desde que ponto de vista? Quando nós vemos o universo copernicano, o sistema solar, com o Sol no centro, a Terra girando em torno, eu digo, onde está o observador que enxerga isso? era um observador celeste totalmente hipotético. Então, este é o primeiro ponto. Ninguém jamais viu o universo copernicano. Todo mundo continua vivendo no bom e velho universo geocêntrico de Ptolomeu. Tanto que este mesmo sistema geocêntrico é usado até hoje na navegação e nas viagens espaciais. está certo? Então, o Sol pode ser o centro do sistema solar, mas nós não estamos no Sol e não nos deslocamos no Sol. Como é que essas duas imagens desenhadas desde pontos de vista tão diferentes, como é que uma poderia contradizer a outra? Simplesmente não pode. Uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. O segundo ponto, a imagem medieval ou hoje em dia os mapas astrológicos descreve o céu tal como aparece. Esse é um céu visual, tal como é visto. E a imagem copernicana, mais tarde aperfeiçoada por Kepler, descreve o céu a partir das forças mecânicas que movem os astros. É um ponto de vista completamente diferente. você, para ver os astros se movendo no céu, você precisa saber o que os está movendo? Não. Então é como se você partiu de uma descrição óptica e passou para uma descrição mecânica. Como é que uma pode desmentir a outra? Não pode absolutamente. Isso quer dizer que o sistema copernicano e o sistema tolemaico, como o próprio copernico achava, não se desmente de maneira alguma. Eles são apenas dois pontos de vista pelos quais o céu pode ser descrito. Mesmo porque se você disser que o sol está no centro do sistema solar, ele só está no centro do sistema solar se você isolar o sistema solar do restante do cosmos. E as famosas órbitas elípticas de Kepler só são elípticas se você isolar o sistema solar de todo o resto. Se você encaixar o sistema solar no resto, o movimento se torna enormemente complicado. Não é elíptico de maneira alguma. Então, se a imagem geocêntrica é ilusória, a outra também é. Se uma é válida, a outra também é. Além disso, existem, até hoje, existem argumentos sérios contra o sistema copernicano. O pessoal não gosta de discutir isso. Por quê? Porque eles acreditam no sistema copernicano. Todo mundo acredita no sistema copernicano. Ninguém está desmentindo. O problema não é esse. O problema é se você acredita no sistema copernicano como arma contra o outro sistema. E isso foi o Jordano Bruno que inventou. O Jordano Bruno era astrônomo, o Jordano Bruno não entendia nada de astronomia, como de fato não entendia nada de nenhuma das ciências modernas. O Jordano Bruno era um filólogo, um especialista na língua, na retórica e na arte da memória. e também um pouco de macumba. Isso era tudo. Existe um livro de um autor chamado Michel Simon que mostra assim, a coisa mais absurda é você celebrar o Jordano Bruno como um herói da ciência moderna porque ele simplesmente não teve nada a ver com a ciência moderna. Ele apenas deu esse palpite de que um sistema se opunha a outro e eu não sei porque o pessoal acreditou e começou a enxergar as coisas realmente assim. E até hoje você vê um historiador de gabarito como o Richard Tarnas acreditar piamente nisto. Ele diz o sistema copernicano criou essa revolução. Ele não criou essa revolução. Quem criou foi o Jordano Bruno um tempo depois através de um jogo retórico. Estão entendendo? Então isso aqui é por assim dizer é a lata de lixo da história moderna. No começo, nessa fase da história existem muitos mitos e lendas que se consagraram em função da autoglorificação do novo modelo de ciência e da nova visão do universo. se você for ver o que foi a tal da revolução científica de que foi só propaganda nada mais. Tudo o que a nova ciência descobriu era perfeitamente compatível com o que se sabia antes. Pensando bem, não houve revolução alguma. Só houve revolução na esfera retórica ou seja na visão popular na visão que se espalhava pelo povo e com o propósito claro de desbancar o que? A autoridade da igreja. Os representantes da igreja por sua vez idiotas não perceberam o que estava acontecendo e aceitaram a discussão nesses termos. Não estou falando de São Roberto Belarmino que esse era esperto esse entendeu tudo e ele na discussão se você ler a discussão dele com Galileu você vê que ele estava certo porque Galileu colocava o céu como o sol como centro do universo e São Roberto falou não, não, não isso é impossível ninguém sabe onde está o centro do universo não é possível se fixar no centro do universo dessa maneira então se fixamos na terra pelo simples fato que nós estamos nela você veja alguém já viu o sistema heliocêntrico funcionar? nunca ninguém viu isso é impossível o ser humano não pode ver os planetas girando em torno do sol não tem como ver isso você vai vê-los girando em torno da terra este é o vamos dizer é o movimento aparente porém real agora a mecânica do negócio quer dizer o que que impele o movimento dos astros e se você aplica isso a lei da gravitação de Newton está certo então você tem um outro modelo baseado não no céu visível mas no céu mecânico está entendendo? ora o que que o céu mecânico pode desmentir o céu visível se as forças físicas fazem os planetas girarem em torno do sol isso impede que vistos desde a terra eles continuem girando em torno da terra de maneira alguma então a confusão vamos dizer do panorama visível com o esquema mecânico para mim foi um dos grandes desastres intelectuais da história humana do qual nós não nos refizemos até hoje continuamos todos dentro desta ilusão e não podemos contar a história do período desse período é proibido contar a história do período sem a homenagem inicial à grande revolução científica que consagrou a classe científica como detentora da verdade e como árbitro no fim das contas de todas as questões porque a partir da hora que você não tem um modelo que conecta a alma humana com o cosmos bom então a alma humana está isolada ela está solta num universo constituído apenas de forças físicas que não significam nada e não dizem nada não tem uma linguagem são apenas coisas certo e tudo o que na nossa vida parece indicar sentido linguagem significação objetivo meta valor etc tudo inventado por nós ou seja nós podemos todos estar loucos e como dizia Kant veja se consola alguém como todos os seres humanos tem exatamente a mesma estrutura de percepção se nós estamos enganados estamos enganados todos juntos e portanto o nosso engano tem validade cognitiva não é bonito isso? não dá vontade de bater no sujeito desse obrigado Obrigado.